Quando a gente acredita que já viu tudo sobre o esquadro, nos aparece mais um modelo, dessa vez um multifunção da Miles Craft, que entre outras coisas, auxilia na colocação de dobradiças caneco. Então, vamos conferir daquilo que esse esquadro é capaz. Esse é mais um esquadro multifunção e que tem como diferencial que você pode retirar o batente dele, que é em ABS, e o corpo todo em aço. Dessa forma, você consegue usá-lo como uma régua, uma régua de aço de boa qualidade, ou usá-lo ainda como um esquadro para carpintaria. Como esquadro, a gente pode fazer um rápido teste e a gente vai constatar que é um esquadro de boa qualidade. Bom, aqui ele tem marcações, tanto para 30 quanto 45 graus. E elas estão aqui, você tem aqui 30 e aqui 45. Que aí você pode pegar e riscar, tanto o 30 quanto o 45. Que são marcações mais padrão. Bom, e aqui ele agrega a função de um transferidor. Você tem esse ponto aqui no cantinho, que você vai fazer uma marcação. Você se alinha aqui, e você usa ele como um transferidor. O alinhamento é por aqui, com esse ponto central. Então, você tem aqui 90 graus. E aí você tem 80, 70. E aí você usa ele como um transferidor. Ó, essa curva aqui você ainda pode usá-la de quebra para poder fazer algumas recortes de canto, né? Você queira tirar o canto, você pode usar para poder riscar o canto, para poder tirar. Isso é uma outra possibilidade de usá-lo como um molde, né? E aqui, ó, de centímetro em centímetro, ele é furado, te permitindo traçar linhas. Ó, conforme você necessitar. Caso você precise de fazer marcações paralelas. Uma outra possibilidade interessante para esses furos é usá-los como um compasso. Ó, você pode pegar um parafuso, ou um preguinho, ou alguma coisa, fixar aqui, ó. E aí você consegue, ó, traçar círculos. Até bem pequenos, por sinal. Ó, furos até bem pequenos. Bom, bem, aqui ele tem algumas marcações, que serve para dispositivos, conectores, tipo Rafix, e aqui nós... e também para dobradiças caneco. No caso, essa aqui, por exemplo, é uma de 35 milímetros. Eu não vou conseguir demonstrar, porque eu só estou com uma broca dessa, e eu não tenho uma furadeira de bancada aqui. Então, sem uma broca Fostner, ou uma furadeira de bancada, é impossível mostrar, já que essa fura... essa broca não funciona bem com furadeiras manuais. Mas eu consigo mostrar para vocês uma coisa, ó. Você vem aqui e faz a marcação para essa broca, que está aqui, ó. Ela está aqui. E aí você vem, ó, se você fosse... se fosse furar, ó. Você colocaria lá no ponto, ó. Pronto. Já dá para notar que a distância é adequada, está vendo? É uma distância perfeita para encaixar o caneco. E esse lá... e essas marcações aqui, ó, elas são para você colocar o calço que vai no móvel. Então, se você pegar e fazer uma marcação aqui e aqui, já é a distância correta. Essa distância, ó, já fica... Essa distância entre os furos já fica correta para você poder fazer ajustes, tá? para os lados e já fica paralelo à borda. Então, ele já te dá as duas posições que você precisa ao mesmo tempo. Então, isso é uma possibilidade boa para ela. Essa função eu vou usar bastante agora no armário que eu tenho que fazer aqui para casa. Bom, esse universo das ferramentas manuais parece não mais ter fim. E eu gostaria de agradecer à TUSBR pela oportunidade, não só de conhecer, como de trazer para vocês apresentar ferramentas tão legais quanto esse esquadro. Na descrição vai estar um link para a loja da TUSBR. Quem quiser pode conferir aí o link abaixo e vai até lá. E por hora é isso. Quero só lembrar que toda terça, quinta e sábado nós temos vídeos novos. E deixo aqui meu abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.